E aí pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar os preços dos produtos no supermercado Walmart que é o maior e mais famoso supermercado dos Estados Unidos Essa unidade aqui do Walmart fica na cidade de Milford, na Pensilvânia há cerca de 20 minutos do meu acampamento Ele é um supermercado enorme, a primeira vez que eu vim aqui eu fiquei espantado com o tamanho Chegava até a me perder dentro do supermercado Mas agora eu já estou bem acostumado com o local dos produtos aqui dentro, na localização 500 gramas de morango, apenas R$2,38, eu vou levar um desse aqui Nutella, 750 gramas, apenas R$7 500 gramas de pão aqui do mercado, R$1 Ah, um galão de leite que dá 3.8 litros, R$5 Leite de vaca, né? Tem até por R$4 Também tem a opção aqui pra quem é que é de lactose, né? Tem de amêndoa Aqui é 1 litro e meio por R$3,20 Também tem de amêndoa e leite E coco, também só de coco É muito barato os leites aqui e vegetais Muito barato Olha, leite de amêndoa aqui 2 litros, R$2,30 18 ovos Dá quase duas dúzias por R$4,60 Tá bem barato Aqui tem essa mistura pra fazer ovo, só coloca pra fritar 1 litro, R$4,40 Coca-Cola de 2 litros, tá na promoção de R$2,14 por R$48 Tem a versão normal, tem a de cereja e a diet Você consegue comprar um pack de 6 garrafinhas de 600ml por R$4 E também tem as latas aqui 12 latas por R$5,50 Arroz aqui, branco 2 libras, que dá 1 kg R$1,40 1,40 1 libra Que dá 450 gramas, meio caro R$10,50 Mas se comprar o de 2 kg, só por R$3,30 Então Esse pacote aqui vale mais a pena Assim como o arroz também O arroz de 20 libras, dá 10 kg R$9,00 A lentilha, tá por R$3,64 440 gramas 400 gramas de feijão atado, preto, escuro no caso R$0,78 Realmente, com o arroz aqui é bem barato Açúcar Açúcar é meio que tipo um marrom R$1,70 E o açúcar branco também R$1,70 R$1,70 O macarrão aqui é muito barato Né? 450 gramas, R$0,90 A marca do mercado R$0,80 Se você quiser uma marca melhor, tipo Barilla R$1,80 É a Barilla, então tipo É muito barato o Barilla Molho de tomate Faixa de 3, 3, 6 As marcas melhores Tomato, Brasil Achei que era Brasil, mas lá R$4,00 Só que também tem uns bem baratos Tipo esse aqui que é R$1,96 Capo de nudos aqui R$0,88 Que vem 80 gramas Esse copo aqui Tem também outras marcas que vem até mais Essa aqui vem quase que... É um pouco a mais só R$0,90 Isso aqui é uma forma de tigela Então tem diversas opções de nudos aqui O pessoal gosta bastante E é uma comida muito saudável Esses nudos que tem no Brasil Esse aqui Tá por R$0,28 Então é bem barato Mas para aí pensar que o macarrão tradicional é R$0,90 R$0,800 E é um macarrão de verdade Vale a pena comer um macarrão de verdade Em vez de comer isso aqui Que é um alimento não muito saudável E olha só, até cheiros tem Tipo no Cap Noroço R$1,30 Muita loucura Mac and Cheese cheiros Tipo Aqui as marcas tem muita variedade mesmo É muito louco isso A caixinha de Mac and Cheese Olha só esse aqui R$0,34 Eu acho que já vem meio cremoso Deve ser algo muito mais saudável Só pela quantidade de ingredientes Tu já sabe que não é saudável Óleo de soja Com um litro e quatrocentos Esse aqui R$3,60 Tem o de canola também Por R$3,60 mesmo o preço Também tem esse aqui que é enorme Que vem em 3,8 litros Um galão Por R$8 Ele sai um pouquinho mais barato Do que esse aqui Aqui também tem o In Spray Tem um pra você colocar na frigideira direto R$2,28 E vem 200 gramas É mais prático pra coisas pequenas Que não precisa de muito óleo Geleia de morango Por R$4 Manteiga de amendoim 500 gramas R$2,70 Tem o pote de Um quilo e cem por R$6,70 Tem as marcas mais premiums Tipo R$7 A R$5 R$7 E também tem as marcas mais baratas Tipo a do mercado Que deve ser bem ruim Por R$1,70 Porque, eu falo a verdade Essa marca do mercado O Grekfell do Walmart Os produtos tem uma qualidade muito baixa Café aqui 300 gramas R$4 Outra marca do mercado também 300 gramas R$4 Tem os cafés baratos Esse café é caro Café do Dunkin' Donuts Bem caro R$13 por 500 gramas Tem o do Starbucks Então tem diversas opções De cafés mais premiums E também o café Por exemplo Do mercado Que é esse aqui 100% arábica 900 gramas Por R$12 No pacote de café Tem também o pó Esse aqui Que tem um quilo e trezentos Que é o café mais clássico R$10 E que vale a pena Tá bem barato Aqui tem os ziz Pra você colocar na salada Como por exemplo Algumas nozes Esse aqui que é bem bom Que é tipo Cebola tostada Então Bacon Que é a imitação de bacon Não sei se é bacon Molho Então Aqui pra salada Tem muita opção de molho Muito mesmo O pessoal aqui adora Colocar molho na salada Melada Que é bem barato O pessoal gosta bastante Nas panquecas Strawberry Blueberry 3,3 O Maple Que é do que ele do Canadá 9 Então Aqui tem um quilo de nozes 9,70 Essa aqui que é outra Que eu não sei o nome Outro tipo de nozes Pecan Um quilo Dezenove dólares Amêndoas Sete dólares Por 500 gramas Macadamias 3,92 Essas nozes menores Aqui Cereal é muito barato 500 gramas 3 dólares Na marca do mercado Algumas outras marcas É 4,70 800 gramas Esse aqui 6 dólares Tem muita Tudo isso aqui é cereal Pra vocês terem uma ideia Tudo isso aqui É um corredor só de cereal É muita opção de cereal Castanha do Pará 450 gramas 9,50 Trident 42 gomas Que é 3 pacotes de 14 Por 3 dólares Aqui tem as gomas Tipo Essa está a Haribo Aqui 800 gramas 6 dólares Mix Haribo 200 gramas 1,98 Então tem bastante falta No mercado Como vocês podem ver Tem muito produto faltando Muita prateleira vazia Por causa que A cadeia de suprimentos Está bem Problemática Algo que eu adoro aqui É o Goldfish Na versão de pretzel Porque eu não gosto de queijo 2,40 O pessoal aqui adora bastante Também tem caixas maiores Como essa daqui Com 800 gramas Por 6 dólares Doritos aqui Pacote com 250 gramas 3,48 E tem diversos Salgadinhos aqui Então Cheetos É um pouco mais caro Acho que é de 4 dólares Tem lace também A lace é bem barata aqui 4 dólares Tu pega 700 gramas A Pringles aumentou Bastante de preço Quando eu cheguei aqui Em maio Ela custava 1,60 E agora Ela está em 96 Então Aumentou bastante O preço Tem a função do mercado Porém 48 Mas eu não risco a comprar Nada dessa marca aqui Oreo de menta Com 500 gramas 4,40 Tem de peanut butter Matéria de amendoim Tem de bolo de aniversário Tem diversas opções Até mega size Que é maior Algo que eu gosto muito aqui É a questão dos congelados Tipo blueberries 500 gramas 2,50 E morangos também 2,24 Aqui tem toda a sessão de sorvetes Por exemplo Os mais caros aqui Ragen-Dazs 4,40 Ben & Jerry's 4 O do Walmart está em 50 E tem uns potes também 4,40 Oreo 4,40 Daí isso aqui já é maior É tipo 1,400 Então Nessa faixa Aqui do Walmart É um 1,400 De menta 2,24 Eu duvido ser bom Duvido ser essa cor Provavelmente vai ter Só gosto de leite Então O barato sai caro Aqui tem bastante Essas águas saborizadas Tipo de morango Por 70 centavos Uva Pêssego Maçã Tem a com gás E também sem gás Aqui também tem Saborizador pra água Tipo assim Uva Limão Raspberry Cereja Você coloca na água E fica com gosto Gatorade 12 De 500ml 7 dólares E também individualmente Aqui tem o Deixa eu achar o preço Aqui Esse aqui 800ml 1,34 Essa garrafa maior Algo diferente Aqui nos Estados Unidos É a questão do desodorante Tem tanto a versão spray Só que o que é mais comum aqui É utilizar essa versão em barra Que é tipo um bastão Que você gira embaixo Para levantar E você passa por baixo do braço Aqui no Walmart Tem toda uma linha de iPhones A linha 13 Que é a linha mais atual No momento Embora Vamos lançar O 14 Começa desde o 13 mini A partir de 700 dólares A versão com menos Amazonamento O iPhone 13 Por 799 dólares O iPhone 13 Pro Por mil dólares E por último Temos aí O iPhone 13 Pro Max Que vai estar custando A partir de 1.200 dólares Lembrando Que essa é para a versão Com menor armazenamento No caso 128GB E sem as taxas Tem a linha aí Apple Watch Series 7 Série 7 45mm Na versão aí Mais completa Por 529 dólares Para quem busca A versão mais de entrada Tem o SE de segunda geração Por 329 dólares Já na linha de tablets Tem um iPad Pro De 12.8 polegadas Por 999 dólares Ele é realmente Muito grande Que eu até Acho um pouco ruim A câmera dele bem aberta A câmera frontal Tem um iPad Pro De 11 polegadas E a versão menor Por 749 dólares E também tem o iPad Air Por 559 dólares Na versão de 64GB Aí eu vou mostrar agora Para vocês O iPad que eu tenho Que é o iPad de 9ª geração Eu tenho ele na versão De 256GB E eu paguei E se colorei De 430 dólares Lembrando que ainda Tem as taxas Ele é um iPad Com ótimo custo-benefício Bem, aqui também Tudo é uma linha De celulares Mais de entrada Android Com o da linha Motorola A partir de 150 dólares E também da OnePlus A linha Galaxy A partir de 75 dólares Então realmente Um valor bem acessível Para quem procurou No celular de entrada Tem também aqui Tablet da Samsung Como o Samsung Tab S6 Lite Por 300 dólares Que é um tablet Que eu não considero Uma boa compra Afinal o iPad Está aí bem Parecido no valor Já na linha JBL Tem a Gol 3 Por 49 dólares A Clip 4 Que está por 69 A Flip 5 Que está por 99 E a JBL Charge 5 Por 175 Tem também A JBL Pulse 4 Por 250 E a Xtreme 3 Por 265 dólares Esse aqui É um smartphone Sem fio 90 dólares Até com noise cancel Então realmente Muito bom Algo muito legal Essas câmeras instantâneas Da Fujifilm Por 59 dólares 60 70 E também Os papéis fotográficos Que vem em cerca De 10 unidades Na faixa dos 10 dólares Outra coisa muito barata Aqui é pendrive Esse de 16 GB Por apenas 4 dólares 32 GB 64 por 10 Então assim Muito barato Os preços Dos cartões de memória Aqui Os notebooks Também são muito baratos Aqui nos Estados Unidos Você consegue encontrar A partir de 200 dólares Até preços aí Que vão até Mil 2 mil 2 mil 3 mil dólares Como esse A gente Aqui dentro É um computador gamer Na faixa dos mil dólares Com uma configuração Muito boa As televisões Também tem um preço Muito acessível A partir da faixa Dos 400 dólares Por 50 polegadas Até televisões De 80 polegadas Por 700 800 dólares Então As marcas mais conhecidas Os modelos mais tops O máximo que você vai ver É mil dólares E caso você queira Mais uma TV barata 130 dólares E Philips 32 polegadas Olha só que legal Tem até disco de vinil Aqui Que custam Seu nome Californification Por exemplo Está por 32 dólares É meio caro Pra falar a verdade Elvis Presley Aqui tem a máquina Também do Dito Canet Esqueci o nome 60 dólares Michael Jackson Michael Jackson Vitrola que se chama Como é o nome De uma máquina Que joga Dois Então tem Diversos valores De 150 200 40 Tem diversos valores Provavelmente a qualidade Melhora bastante Jogos para PS4 E PS5 Faixa de 50 dólares 60 dólares Livros Livros aqui Custou na faixa De 7 A 20 dólares Então Eu achei um pouco caro Achei que ia ser mais barato Do que no Brasil Nerf aqui é muito barato Olha só 12 40 30 Vamos ver aqui Fortnight 32 36 40 Então é muito barato Essa daqui gigante 50 Realmente muito barato Baby Order 17 dólares Monopoly 20 Monopoly Star Wars 21 Outro Monopoly ali 16 Lego 70 130 80 90 100 30 10 20 Então É um preço relativamente acessível Tem toda uma seção aqui Só de Legos Câmara para a bicicleta 7 12 6 Nessa faixa de preço Alguns acessórios aqui Acessório de corrente CO2 14 Espátula 3 Multiferramenta Por 10 Corrente De 10 Velocidades 10 Dólares Estrutor de corrente 10 Luva Por 15 Monopoly Na faixa de 10 12 Cadeado Por 8 Raquete de tênis Wilson 15 20 30 50 60 Diversos preços Luva de beisebol 20 40 Tudo aqui para beisebol Taco 20 dólares Está bem temático aqui Tênis Beisebol Boxing Bem interessante Saco de dormir Na faixa de 50 40 Até de 20 dólares Depende muito da temperatura E as barracas Deixa eu ver se eu encontro Onde é que elas estão É Está em falta as barracas Mas Está na faixa de 120 160 100 Aqui tem toda uma parte de lanternas Então 10 20 30 40 50 Tem todos os preços Diversas qualidades Gás propano Para fogadeiro 16 1 Maribara 450 Gramas Olha só Aquecimento A gás Tipo aquecedor 70 dólares Aqui tem tudo para a questão de trilha Hiking Bastão de caminhada De 20 dólares Mochila Hidratação Com canudo 20 dólares Facas Facão 5 dólares 14 Poncho Tipo um Cobertor térmico Por 11 Aqui sobrevivência Paracord 5 dólares Garrafa térmica Que é muito barato Copo térmico 10 Stanley aqui Muito barato Tipo 30 20 15 Essas são as maiores Olha só Toda a bateria Serra Circular Circus 59 Essa aqui Que é a Não sei o nome 49 Essa aqui também Que é tipo Mais uma ligadeira Não sei qual o nome Dessas coisas 54 Tudo a bateria Aqui praticamente O pessoal está adotando muito Essa questão da bateria Porque facilita muito o uso Parafustadeira 59 Parafustadeira 17 Só a bateria Custa 21 dólares Então É bem acessível Lâmpata de LED Aqui 12 De 8 watts Por apenas 21 dólares Então Sai na faixa Nem 2 dólares Cada lâmpata Tem Walmart Que também Vem de roupas Vamos dar uma conferida Camiseta Aqui Dry Fit Para Sport 7,48 Bermuda Também Aqui Do mesmo material Por 7,48 Camisetas Aqui Tem a partir De 5,44 Calça De jeans Aqui Faixa De 20 dólares Então 20, 20 25 Então Nessa faixa De preço Bermudas 20, 20 Tem a parte De clearance Em oferta Por apenas 9 dólares Também Olha só A camiseta Aqui Pensilvânia No estado Que eu estou aqui Por 9 dólares O moletom Aqui Da Pensilvânia 18 dólares Tem outros Modelos Também Como Esse daqui Que é bem bonito Olha só Que está na Halloween Então Tem bastante Decoração Bastante Coisa de Esqueleto Bem louco E olha que interessante Esse sistema Em vez de ter um empacotador O próprio caixa empacota Então as sacolas Já ficam todas ali Separadas Mas eu prefiro No caixa automático mesmo Porque pra mim É mais rápido Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu fiz algumas compras De alguns lanches Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se ficou a dúvida Sobre o preço De algum produto Comenta aqui Que eu vou te falar o valor Lembre de deixar Seu joinha E também se inscrever No canal Pra acompanhar Os próximos vídeos E também se inscrever E também se inscrever